Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A gente faz esse canal com muito amor, com muito carinho. E hoje nós vamos fazer uma música especial, né, Cláudia? E a nossa homenagem hoje é dupla. Aliás, é tripla. É uma música importante porque a gente está homenageando três pessoas. Primeiro, o compositor, que é o Dalto. Segundo, a pessoa que fez com que a música ficasse mais conhecida no Brasil, que foi Marina Lima. E a terceira pessoa é que nós estamos oferecendo essa música com uma pessoa muito especial pra gente, que é a nossa produtora, é Neuza Pielhas. Vai com todo amor pra ela, ó. Que já pediu várias vezes pra gente fazer. Diz que já pediu muitas vezes pra que a gente fizesse a música. E assim, uma coisa interessante da música é que eu descobri que eu sou muito fã do Dalto. Aliás, nós somos muito fãs do Dalto. Adoro. Inclusive, essa música que a gente vai fazer é de 94. É dos melhores discos que eu gosto. É, não. É de 94 da Marina, mas ela é de 83. Não, sim. Estou falando do disco Guru. Do Dalto é de 94, que tem também essa música. Então. É um dos discos mais bonitos que eu conheço. Então, mas ela foi lançada, na verdade, num disco que tinha o nome, eu lembro que tem o mesmo nome da música, que é Pessoa, de 83. E uma coisa curiosa que eu vi, é que essa música foi uma música totalmente eletrônica. E é muito doida. Pra época, né? Pra época, era muito doida. Então, era totalmente eletrônica. É o mesmo disco, né? Porque não era CD. É o mesmo disco que tem anjo. Isso na máquina da Marina, né? Não. O Dalto. Que tem anjo, que tem espelhos d'água. E depois, 10 anos depois, em 94, ela fez sucesso no disco da Marina. O Chamado. Sim. Então, vamos fazer. Dalto, Pessoa. Olhar você E não saber Que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém lá no fundo do coração Ganhar Você É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora Que corre por fora Entra, vai e volta Sem sair Eu sei que o amor é bom demais Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém lá no fundo do coração Ganhar Acreditar Ou eu já cansei Ou eu já cansei Ou eu já cansei Ou eu já cansei Que corre por fora Que corre por fora Entra, vai e volta Sem sair Não tente Não tente Não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Sem ti Mas dói demais Sem ti Mas dói demais Sem ti D'Alto Legal, somos fãs dele Muito linda a música, espero que vocês tenham gostado Então é isso Essa música, como a Cláudia falou lá no começo É uma homenagem à deusa Viegas Que sempre pediu essa música, sempre adora Inclusive tem uma história muito boa, depois eu conto pra vocês Muito bom Gente, muito obrigado, obrigado a toda a equipe da UANÁ Filme Que tem nos ajudado, patrocinado Viabilizado esse nosso projeto do canal Sem eles, nada aconteceria Beijinho Até sempre E aí Obrigado 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 Obrigado